No embalo das festas carnavalescas, muita gente se esquece da devida hidratação. E tomar pelo menos 2 litros de água por dia é só um dos cuidados que já se deve ter antes da maratona de festas. Nosso corpo vai precisar, nesses dias, estar fortalecido, né? Porque ele vai passar por um desgaste intenso durante essas festas. Então é importante se hidratar, não descuidar da hidratação, né? Consumir aí no mínimo 2 litros a 2,5 litros de água por dia. E ter uma alimentação balanceada, procurar alimentos mais leves, preferir as carnes magras, né? Se alimentar com frutas e verduras, hidratar-se com água, água de coco, suco de fruta natural. Segundo a nutricionista, os cuidados devem se estender também durante a ingestão de alimentos. Durante o período de festa, a pessoa corre o risco de ter uma desidratação maior. Por conta de toda atividade intensa, ela acaba transpirando mais. E nessa transpiração, além de perder líquido, ela também pode perder eletrólitos, sais minerais, né? Que são importantes para todo o funcionamento do nosso organismo. É, mas se engana quem observa somente a quantidade consumida. A qualidade da água deve ser levada em conta na hora de se hidratar. Em Teresina, já é possível encontrar água com adição de sais minerais e baixo teor de sódio, considerada mais saudável para o consumo. Hoje nós temos um sistema onde a gente consegue controlar o nível dos nossos sais. Por que a gente faz isso? Porque isso faz com que a nossa água seja mais benéfica para a saúde. Assim, a gente consegue controlar e dosar essa quantidade para que ela seja mais viável para o corpo. Assim, hidratando, sendo melhor para o funcionamento dos rins e justamente focando na saúde. Esse sistema a gente trouxe de fora do país. Então a gente tem todo um cuidado com o processo, com o higiene. E tudo isso junto com esse sistema que a gente trouxe para melhorar ainda mais a qualidade da nossa água.